Fala pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez e hoje, olha, videozinho relâmpago. Estamos aqui começando as nossas postagens com brindes de matrizes para os nossos membros aqui do canal, tá bom? Então regularmente estarei aqui publicando, não tenho como definir um calendário prévio, mas regularmente eu estarei aqui publicando matrizes de combinações, de preferência aquelas que não fazem parte do pacote enviado, que já vai gratuito com o software, para os nossos membros do canal. E como que eles podem fazer uso deste brinde? Veja bem, porque aqui é um passozinho bem simples, mas é muito importante que você perceba o detalhe. Por ser uma postagem do YouTube, eu não tenho como deixar um arquivo pronto já aqui, um TXT da vida, tá bom? Também não tenho como deixar um link, senão esse link vaza, certo? Então eu estou deixando o próprio conteúdo, é um conteúdo restrito a membro do canal. Você que ainda não é membro, por quê? Ainda não se tornou membro aqui do canal. Só R$4,99 por mês e você tem acesso a brindes como esse, que eu vou iniciar aqui, e outros mais, porque a gente só está começando a dar vida aí ao nosso plano de membros aqui do canal, tá bom? Então isso aqui é uma forma de incentivar e reconhecer os nossos membros que com essa pequena contribuição mensal ajudam a manutenir aqui o canal, beleza pessoal? Então olha só, como que você vai salvar essas combinações aqui? Muito simples. Perceba que eu só publiquei isso, não tem mais nenhuma outra informação. Não tem uma frase, não tem nada, tá? Tudo que você precisa saber está nesse cartazinho aqui, ó. É um presente, por isso esse presentinho, matriz de combinações. Aqui vem o nome da matriz, beleza? E aqui as instruções, olha, copie e cole no bloco de notas, né? Ou notepad, que é bloco de notas em inglês, sem deixar linhas e ou espaços em branco. Salve o arquivo com o nome destacado na cor azul. Simples assim. Então, ó, selecionou com o mouse aqui, pessoal, tá? Só até aqui, o início do conteúdo até o fim, ó. Botãozinho direito, copiar, que é pra ficar mais fácil. Aí você vai lá no seu notepad, né? Se eu não tenho aqui, eu vou pesquisar aqui, ó. Notepad ou bloco de notas, ó. Pesquisando como notepad, o Windows já sabe, ó. Clica aqui, abriu, clica nele aqui, ó. Botãozinho direito, colar. Olha que molezinha, tá? E aí é só você salvar, ó, arquivo, salvar como, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, a pasta meus documentos, né? E aqui eu vou colocar o nome, certo? Vou puxar pra cá. Vou colocar o nomezinho que ele tá sugerindo ali, certo? Deixa eu subir aqui pra poder ver. Olha lá. Essa matriz é a matriz 16, tracinho... Vamos diminuir aqui, né, pra ficar legal aqui no vídeo, ó lá. 16, tracinho 6, tracinho 3, tracinho 6. 3, abre parêntese 5, fecha parêntese, ponto TXT já é padrão, tá? Você já tá aparecendo aqui, beleza? Só isso, tá? Se você quiser salvar lá na pasta do programa, fica melhor. É só clicar aqui, ó, em vez de meu documento. Vou clicar no C10 na sorte, ó lá, matrizes. E aí eu escolho aqui, deixa eu ver, 16 com BN6. Como ele tá garantindo 3 acertos, 3 acertos tem mais a ver com a mais milionária, né? Então eu vou querer salvar nessa pasta aqui. Você salva na pasta que você achar melhor, tá bom? Então essa é a matriz 16 dezenas, combina em apostas com 6, garante no mínimo 3 acertos. Se você acertar 6, entra as 16 e essa matriz gera só 5 combinações, tá bom? Salvo, simples assim. Então fica ligado que agora nós vamos botar pra quebrar aí com muita publicação de matrizes e conteúdos bacanas aqui, tá bom? Estou aberto a sugestões também, tá ok? Daquilo que a gente pode contemplar você, membro do nosso canal aqui, tá bom? Era o que tinha por hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito, se inscreve e ative o sininho de notificações. E se ainda não é membro, tá esperando o quê? Junte-se a nós e seja mais um membro do canal 10 na Sorte, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.